Seguinte galera, raspei a cabeça, ó, tô careca E aí meus amigos, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo E cara, hoje eu tive uma ideia genial, mano Basicamente, genial não, é uma ideia um pouco chata, é uma ideia um pouco zoada Mas eu acho que vai ser uma experiência legal E eu vou ser muito xingado provavelmente, o que acontece? No vídeo de hoje, eu vou ser desumilde aqui no ShinoLife Eu vou entrar no servidor, na onde eu sempre tô entrando Que é o MBA, o servidor, vamos supor, invadido dos inscritos O servidor da onde eu gravava, agora tá todo invadido, sempre tem gente lá E sempre que eu vou gravar alguma coisa, eu, com vocês, eu entro naquele servidor E hoje eu pensei o seguinte, mano Eu vou ser desumilde com o pessoal pra ver qual que vai ser a reação deles Será que eles vão falar, não, você tá zoando Você vê um cara zoeiro, você vê da comédia, você vê um cara do entretenimento Eles tá zoando, galera Ou será que eles vão me achar realmente desumilde E vão provavelmente me xingar e me odiar pelo resto da vida Bom, é isso que a gente vai descobrir hoje Então, moleque, é novo aqui no canal Já se inscreve, ativa o sininho da notificação Que é muito importante, estamos quase chegando a 30 mil inscritos A nossa meta é bater 50, cara Eu vou ficar muito feliz se a gente bater, mano Então, mano, se puder ajudar, compartilhar e se inscrever Ajuda muito também O like, né, pelo amor de Deus Vamos deixar o likezão aqui, por favor Aliás, eu vou comprar spin bag lá pra gente rodar os mil spins, beleza? Me aguardem, me aguardem Mas, mano, bom, vamos lá Basicamente, tem um servidor que a gente joga Que é o MBA MBYH Basicamente, nesse servidor, onde eu sempre entro Para dar uma upada, raramente Porque quando eu pulo lá na mente, o povo quer me matar Eu não sei porquê, o povo quer me assassinar Não sei, não entendo o motivo Ou é pra conversar com vocês alguma coisa assim Beleza, entendeu? Bom, vamos lá Entrei aqui, tem gente aqui Ok, tem Narutinho Tem só duas pessoas Interessante O bom é que, se tem duas pessoas Eu posso sair do vídeo só com duas mesmo Opa, já me acharam aqui, ó Já me achou aqui, o Renatão Renatão Ah, tá, eu tinha entrado no servidor aqui, ó Pronto, meu Deus Meu Deus, ele saiu Meu Deus O que foi? Segurou-se já, o que foi? O que foi, mano? O que foi? O que foi? Não, tio Sai fora Meu Deus Nossa Senhora, mano Tá, vamos lá Será que eles vão Será que eles vão achar que eu tô zoando? Porque eu só gosto de zoar bastante, tá ligado? Sai fora Será, será, será Meu sonho Ah, porque ele tá sendo muito fofo, véi Eu vou ser muito grosso aí, de outra pessoa Ah Então vai sonhar Então vai sonhar Nossa, eu tô sendo muito grosso, véi Eu tô sendo muito grosso Mano, eu tenho uma palavra exatamente certa Que eu tenho certeza Se eu falar isso Com certeza os caras vai ficar tipo meio assim, tá ligado? Porque, poxa Eu vejo muitos de vocês, cara Que gostam de mim E quando eu entro aqui no servidor Vocês ficam, caraca, eu tô chorando Eu decido, eu fico muito feliz por isso Só que, mano Eu juro Eu não Eu não consigo ser maldoso, mano Velho Eu falo pra nós Eu fico meio assim Tipo, poxa A pessoa vai ficar triste Por Poxa, é Vocês me conhecem e tal Tipo, a ideia de vocês me contar Eu zoar com você A gente brincar Só que eu vou ser mal maldoso Não quero Nossa Senhora, mano Eu vou ser muito chato Mano, é até arriscado Alguém começar a me bater Só por causa de eu ser Grossão Olha essa alve, cara Não quero, mano Para Nossa, mano Valeu aí Meu Deus, mano Poxa, que triste Mano, eu tô zoando Velho Meu Deus, mano Meu Deus, mano Um PVP? Cadê? Calma, calma, calma Calma Sou seu favor Como é que a gente tem gosto Com uma pessoa desse jeito? Mó Mó gente boa Tá ligado? Não, mano Não, mano Para de fazer De fazer Pergunta Que saco Sabe que eles vão acreditar nisso? Mano Para de fazer pergunta Que saco Nossa, isso aqui é muito ser arrogante Isso aqui é muito grave Ó, af Já ficou Eita, já ficou assim, ó Já ficou assim Já ficou assim, tá ligado? É esse carinha aqui? É ele aqui? Não, não Não é isso aqui, não Tá Ah, tá Para não fazer pergunta Eles vão ficar quietos Será que Não vão falar mais comigo? Não vão falar mais comigo? E se eu matar alguém? E se eu tentar matar alguém? Tentar matar Pera, não Pega CMD Pega CMD é covardia Pega CMD é covardia Vamos ser covarde também, moleque Aqui, ó Pega CMD é covardia, mano Cadê, ó Vou matar esse cara aqui Ele tá em FK? Mas vai ficar Não vai ter graça Tem que tá Tem que tá aqui Pelo Ah, não Tá Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui Ele tá aqui Ele tá aqui Calma, nossa, mano Esse aqui é muito ser Nossa, véi Matei Eu vou te defender Fraco Ele falta ódio Nossa, mano O cara vai ficar bolado, véi Nossa, eu vou ser muito chato aqui Eu vou ser muito chato Eu vou ser muito chato Eu vou ser muito chato Você seve grosseiro Já começou Fica na sua Fica na sua, Goku Nossa, mano Ele tá caramba Ah Não Ah, mano Para aí Ah, mano Os caras sabem Os caras sabem Os caras sabem Os caras sabem, mano Cada vez que Para Nossa, para de encher O saco, tio Meu Deus Ah, mano Oh Cara Cara, cara, cara Ele tá Oh, mano O Renato tá ligado O Renato tá ligado no canal Que eu sempre entrei aqui Pra encher o saco Pra gravar, mano O cara tá ligado O cara tá muito ligado Cadê, mano Não, hein Cara Eu tento Eu tento Dar um xingo Só que não Achei xingo não, mano Não, não Xingo já é muito demais Mas gosto demais Não quero Mandar salve Para você Nossa, o povo Tá me atacando O povo quer me matar Aqui, mano O povo quer me matar Tô vendo isso aqui, ó Mas pra que tu não tá dando nem dano Tá dando nem dano, mano Pera Seguinte, seguinte Vamos fazer os caras ficarem putos Cara Como é que eu seja o grosso, mano O que que eu falo, velho Cadê, já sei Mano Vocês É Chato Demais Não me deixa Quieto Vai fazer tudo errado aqui Odeio vocês Nossa Odeio vocês Meu Deus Isso aqui é Nossa senhora Tá O povo tá me atacando, mano Nossa Isso aqui O povo vai ficar tipo Caraca, mano Tô chorando, velho Pera, tá chorando Por mim Eu tô chorando Porque eu sou o sonho grosso Eles querem me matar Filha da mãe, mano Eles são filha da mãe Cadê? Calma Os caras tão me encontrando Aqui Os caras querem me matar, mano Cadê? Já sei, já sei Pera É que eu não quero ser grosso, mano É pra ser grosso, mas Cara, eu fico com dó Eu fico com dó, mano Ah, velho Ai, mano Calma, calma Eu tenho que ser grosso Pera, pera É que E xingar eu acho demais, mano Sei lá Não tá um dane Você acha que não, mano? Nossa, mano Deixa eu ver Sai daqui, seu lixo Deixa eu ver aqui, ó Cadê? Nossa, mano Deixa eu ver Deixa eu ver O que ele vai O que ele vai falar Ele sai Ele sai Eu tô com Mano Eu juro Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô me sentindo mal Fazendo esse vídeo, mano Eu tô me sentindo muito mal Fazendo esse vídeo Eu tô me sentindo muito mal Deixa eu ver Cadê? Quero o pinche Não quero Print Ah, dane-se, mano Nossa, mano Vai, vou falar Não quero Tem que ser grosso, mano Mano, 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 mano Nossa, o cara ficou triste, mano Eu não consigo ser grosso, 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 mano Eu não consigo ser grosso, 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 velho Ah, mano Deixa eu ver O que você quer, velho? O que você quer? Nossa, velho Vai encher o saco também? Tá ficando tudo errado, velho Nossa, mano O Renato O Renato Game Foi o Renato Game quem falou que tava gravando, né? Nossa, vai falar não Ui Não Meu Deus, mano Meu Deus, velho Eu tô odiando isso O que que ele ia falar? O que que ele ia falar? Beleza, eu vou É, acho que ele falou Beleza, eu acho que vou me desinscrever do seu canal Alguma coisa assim, certeza Nossa, ele tá Ele tá muito me xingando Pra tá aparecendo tudo Pra censurar tudo Nossa, o cara tá muito me xingando Não vou ser mais eu inscrito Ai, velho Ah, mano Eu fico mal fazendo isso aqui com vocês, mano Eu fico mal, mano Pô, vocês tem o maior carinho comigo Aí fala umas bosta dessas, velho Tô puto, tô puto O cara tá bravo Ele quer me matar Ele quer me matar Ele quer me matar, mano Ele quer muito me matar Ele quer muito me matar Ele ficou bravo Ele ficou muito bravo Ele ficou muito bravo Ele quer muito me matar Ele quer muito me matar Ele quer muito me matar, mano Ele quer muito Tá, vamos lá É fake O cara tá achando que é fake Sou fake não É muito o que o fake falaria, né Eu sou fake não Ah Vou falar isso aqui Sou fake não Cadê já? Só não aguento todo dia Vocês enchendo Ó Você é uma desumida de Ah, tá vendo? Ah Só não aguento você todo dia Enchendo o saco Não me deixam Em paz Muitos desumidos Nossa, mano É, mano É muito ser Desculpa a palavra É muito ser cuzão, mano É, velho Um cara fazer isso Com os inscritos Mas o que eu tô fazendo, mano? É, velho